Torre do golo da vantagem do Moreirense, cá está o espaço que a equipa de Paulo Alves passou a beneficiar. Metzen solicitado na área e ele foi difícil para alguém, por base de encaminhar as costas dos dois jogadores. Fofana nas costas de Matzen, Matzen não regula. E o golo, mais um golaço a partir do gol de Metzen, este é para Franco, está feito 3 a 1, pode ter chegado a tranquilidade para a equipa de Paulo Alves. Na saca de massa em que reclamavam os Moreirenses que iam de penalidade, a bala sobra para o Gonçaldo Franco, que de longe fusilou a baliza de Álvaro e ia fazer o terceiro para o Moreirense. É uma cópia do segundo golo, do golo de Metzen e 3 a 1 para o Moreirense. Se diz o largo do jovem médio da equipa de Moreira de coração, com razões por isso. Veio de lá, de trás, e foi. Teve total confiança, não veio a boa posição, que também é verdade, mas teve total confiança para atirar muito longe e a festejar o terceiro.